Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, nós somos a Enjoy Intercâmbio, uma agência de intercâmbio que nasceu da necessidade de passar informações para os futuros intercambistas. Então a gente tem mais de 100 vídeos aí no canal. Vou deixar uma playlist aqui, que você pode clicar e acessar e conhecer um pouquinho como que é a vida de um intercambista na Irlanda. A gente vai falar um pouco sobre quais os tipos de intercâmbio que você pode fazer. Isso serve para você também, Fela, que acompanha aí o nosso trabalho. Então para começar, qualquer pessoa pode fazer intercâmbio, desde criança até quem já está ali na terceira idade, já passou dos 60 anos. Existem escolas que trabalham com turmas específicas. Então começar, por exemplo, uma criança. Então se você tem entre 4 até 12, 13 anos, tem várias escolas que proporcionam acampamentos de verão. Então você vai, são geralmente no período de maio até agosto. E aí você vai ficar ali, conhecer crianças de várias outras partes do mundo, vai brincar, vai interagir. E vai descobrir um mundo de coisas, de vocabulário, sempre focado nas questões práticas do cotidiano de uma criança. Então com brincadeira e é brincando que se aprende, eu acho que é a maneira mais legal que tem. Existe também a possibilidade para aqueles adolescentes que têm entre 13 até 17 anos de fazer o high school aqui na Irlanda. Então existem sim algumas escolas que fornecem isso. A única dificuldade que algumas pessoas encontram é porque o ano letivo aqui na Irlanda começa em setembro. E no Brasil o ano letivo começa em fevereiro. Então dá essa diferença, mas tem como trabalhar isso também. E a outra opção é também o acampamento de verão que tem para adolescentes. Então eles dividem geralmente por turmas e aí tem um monitor. Você tem a opção de ficar dormindo no acampamento. Ou você tem a opção de morar com uma família irlandesa. Então você vai ter uma imersão total dentro da cultura deles. Você vai ver como que é o relacionamento deles, como que eles tratam os outros, o que eles fazem para se divertir nas horas vagas, como que é ser um adolescente irlandês morando na Europa, qual é o conhecimento que eles têm de mundo, a cultura, gosto musical, jogos, enfim, uma variedade de coisas. Enquanto que durante o dia no acampamento você também vai estar fazendo brincadeiras, jogos, festividades. A Irlanda é um país muito musical, muito cultural, muito artístico. Então eles sempre envolvem muita música e artesanatos para estar fazendo, enfim. Para aqueles que já terminaram o colegial e estão ainda pensando, faculdade, o que fazer, tem dois tipos que a gente acha que é bem interessante fazer. Para aqueles que já tem o inglês, um pouquinho assim, já tem o inglês aí no Brasil intermediário e já tem mais ou menos decidido qual que é a área que quer estudar, é legal fazer o Foundation Program, que é como se fosse um curso preparatório para você entrar numa faculdade aqui. Então você já vai começar a ver algumas, além de estudar o inglês, você já vai começar a estudar algumas matérias para te preparar para os primeiros anos da faculdade aqui. Ou, se você tem acima de 17 anos e você tem um inglês bem básico e você quer ter essa experiência de morar fora, você quer ter essa experiência de aprender o idioma, de conhecer novas pessoas, conhecer uma nova cultura. Então a Irlanda tem uns pacotes bem legais que são os cursos de longa duração, de 24 semanas. Então você, quando vem para cá, você estuda durante 24 semanas, mas o seu visto é de 8 meses. E durante esse período você pode trabalhar também, o que ajuda você a entender mais o idioma, a entender mais a cultura, conhecer mais pessoas e, é claro, não é um dinheirinho para se manter aqui e viajar pela Europa, né? Afinal, é aqui onde a gente está. Além desses programas, existem os programas de curta duração, que são os programas de até 12 semanas. Esses programas de curta duração a gente recomenda para aquelas pessoas que já têm o inglês, pelo menos num nível pré-intermediário, intermediário aí no Brasil, porque você vai conseguir aproveitar melhor tudo aquilo que vai ser passado para você. Então, dentro desses programas de curta duração, existem uns programas bem especiais, que algumas escolas aqui oferecem, onde você pode fazer um inglês com uma outra atividade, por exemplo. Inglês com golfe, inglês com surf, inglês com montanhismo, com caiaquim, caiaquim, hipismo, trekking, velejá. Tem uns programas bem legais e aí você pode vir e ficar aí, de repente, quatro semanas, seis semanas, seu período de férias aí no Brasil. Não sabe para onde ir? Vem para cá, vem passar as séries aqui. Você vai fazer atividades, vai conhecer várias pessoas de vários lugares do mundo. A Irlanda, no verão, é um país maravilhoso. E eu tenho certeza que é uma experiência única na vida. Aprender o idioma e ainda fazer uma atividade extra, ser uma atividade junto com a natureza, é algo inesquecível. Agora, se você é uma pessoa um pouco mais acadêmica, assim, você está pensando em vir fazer uma graduação ou um curso de pós-graduação fora do Brasil, com certeza você vai precisar apresentar um exame de proficiência. Hoje em dia, aqui na Europa, os exames mais aceitos é o IELTS ou o Cambridge. E as escolas aqui da Irlanda, elas têm cursos que são especificamente preparatórios para esses exames. Então, existem desde os cursos de curta duração preparatório para esses exames, quanto os cursos completos, que duram três meses, doze semanas. E esses cursos preparatórios, eles são como se fossem os cursinhos preparatórios para vestibular no Brasil, onde você vai vir e você vai aprender a fazer, a se preparar para o exame. Então, esses cursos, eles são indicados também para quem já tem um nível, pelo menos, intermediário de inglês aí no Brasil. Para aqueles profissionais das áreas de TI, engenharia, medicina, enfermagem, administração, finanças, essas pessoas precisam necessariamente de ter o inglês, se elas quiserem alavancar e ter mais sucesso durante a carreira dela. Então, temos escolas também que oferecem esses cursos, que é o chamado inglês para propósitos específicos. Então, nesses cursos de inglês, além de você aprender o idioma, você vai aprender um idioma focado nas suas necessidades, naquilo que você vai precisar. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que trabalha com negócios, na área de administração, empresas, você precisa ter um vocabulário na hora de você fazer uma reunião, na hora de você escrever um e-mail, atender um telefone, planejar uma reunião, planejar uma apresentação, na hora de você fazer um discurso. Então, esses cursos são específicos para essas áreas. Então, tem desde a área de direito, militar, aviação, medicina, pessoal, principalmente na área de TI e engenharias. Então, tem essas opções também. E por fim, mas não menos importante, tem os pacotes para as famílias. Então, você, papai e mamãe, tem criança entre 4 e 17 anos e quer vir com a família e quer que seus filhos tenham essa experiência também, tem escolas que oferecem. Então, enquanto os pais estão em salas de adultos aprendendo o idioma, cada um dentro do seu nível, as crianças também estão em salas que foram designadas especificamente para elas. Inclusive, nós temos uma escola em Malta, que para aqueles pais que têm crianças menores de 4 anos, eles disponibilizam também o serviço de babysitting. Então, enquanto você está na aula, assistindo a sua aula, tem ali uma pessoa treinada, com certificado, e onde ela vai estar ali cuidando do seu filho, do seu bebezinho, para não deixar que nada aconteça. E aí, você pode aproveitar ao máximo nessas escolas também, que essas escolas que oferecem esses programas de férias para as famílias, eles desenvolvem atividades específicas para isso, para colocar a família junto e aí todo mundo se divertir juntinho. Tá bom, gente? É isso, eu espero que tenha dado uma esclarecida aí, fazendo uma pincelada geral, quais são os tipos de intercâmbio que a Enjoy oferece para você, quais os tipos de intercâmbio que você pode fazer. E aí, agora é só você perguntar para a gente, info.enjoyintercambio.com Entra no nosso site, faz o pedido do seu orçamento, que a gente vai ter o maior prazer de te ajudar e que você tenha sucesso no seu intercâmbio. Aqui, você clica para se inscrever no canal, tem vídeo toda semana, tem vlogs diários, dá o seu joinha, comenta, manda abraço, manda beijo, manda chocolate. Valeu, abraço! E aí